E aí, galera! Isso já é uma coisa linda, né? Tem que ir show! Aí, até mais tempo! Bom dia! Mais uma vez aqui na ponte do rio Mogi Guaçu, na ponte rio Ibicatu, aqui na cascata em Arara. O tempo tá meio nubladinho, mas a água já tá sensacional, hein, galera! O ponto aqui é muito gostoso de pescar, difícil de pegar ele, tem que chegar cedo. Então, vou fazer uma pescariazinha aí. Pescariazinha é boa, né? É bom porque eu vou pescar pouco tempo, vou pescar até no almoço só e a água tá bonita. Pulando peixe, os curimbacá já estão pulando pra lá e pra cá. Hoje eu tô no caramujo e só no milho, mas meu milho ainda tá muito secão. Eu coloquei na água esses dias, o outro terminou. É só o milho seco, porque eu falo milho duro, milho duro, põe só na água um pouco, não ferventa, ele não faz nada. Beleza? Acompanha a nós. Caramujo e milho hoje, tá? Peixe pequeno ainda tão atacando muito, entendeu? É, no tenebro, se quiser divertir no tenebro, é colocar tenebro, peixinho pequeno tá pegando bastante. Porque a água limpando começa a melhorar o tenebro, tá? Mas tá chique, água bonita, a expectativa de puxar alguma coisa é grande, vamos ver, beleza? Acompanha a nós pra mais uma pescaria aqui no rio. Hoje eu estou aqui na ponte de Bicatu, pertinho de casa, hein? Tô a 19, 17 quilômetros de casa. Ó, ó. Foi sujeira, o milho tá aí ainda. Foi enganação. Acompanha a nós aí. Agora já tô gravando. Mas ela pega sozinha ou você tem que descer? Não, não pega sozinha não. Ela bate, é. Você tem que esperar, ela bate. Olha lá, tá batendo aí. Se ela descer, às vezes nem é ela, mas às vezes é. Mas é milindrosinha, ela acha da melhor. É, que a pôr é milindrosa. É ela, viu? É? É. É. É ela. Mas tá milindrosa, hein? Ó. É ela. Mas vai falar gara, eu dou uma vez também, dependendo. Oi. Mas se ela não der uma levada, você não pega ela. Não, né? Não. Tá milindrosa. Vou deixar de volta aqui. Eu tenho bastante lesma na chacraminha. Um dia pra um cara buscar lesma, dá pra cascar isso daí, ó. E a pára. Experimentar, né? Porra, mas ela fica mexendo assim direto? Ah, geralmente. Quando a água tá assim, às vezes ela fica desse jeito. A corimba também. A corimba também fica assim também. A só mamana, mamana. É, fica dando umas batidas e... Mas às vezes ela bate, 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 come e não leva. Ela importa. É. Mas pelo jeito vai ser bom pra pescar o dia inteiro, porra. Pelo que você tá falando aí, né? É, o dia tá bom, sim. Olha que dia bonito que tá. Tá no milho, ué. Deu uma pancada no milho aqui. Aí. Bateu lá, bateu aqui. Vai começar a comer, vai ter que bater pra ver, né? Porque não leva. Só tá comendo, 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 comendo. Não leva. Olha. Aqui também, pessoal. Não vou falar pra vocês que é fácil tirar. Que não é, não. Tá? Que é bonito. Tá mais pra baixo. Olha, eu tô pescando aqui. Tem um monte de estrutura. E a pia para, peça do lado. Peça, pega perto da pauleira. Não pega lá no meio do rio. Ela pega mais próximo à margem. Tipo, dez metros. Ó. E não leva. Aí, pra tirar, é aquela loucura lá. Tem que esperar. Tá de novo. Aqui, batendo de novo. Agora deu uma ameaçada de levar, mas... Aqui, batendo de novo. Mas se for piapara, tá muito manhosa, viu? Muito manhosa. Vou bater. Se ela der mais uma levada, eu vou bater. Tá pego, gente. Olha lá. Não falei que tinha que bater? Vamos ver se vai tirar, né? Vamos ver o que é. Se é uma piaparinha, uma piava. Sai daí. Vamos ver o que é. Ela? Ela mesmo. Ela. Mas que manha que ela tá, hein, pessoal? É aquela uma? É aquela mesma que ela tá batendo naquela hora. Galera, não tá levando, hein? Não tá levando. É só na manha do gato. E é bonita, viu? Tá brigando. Bonita, bonita, bonita. Olha lá. Aí. Aí, ó. É. Olha aí pra você. E só na manha, viu, galera? Ela não tá levando. Tá comendo, comendo, comendo. Falei, eu vou bater. Falei, eu vou bater. Falei, não clara isso aqui do Eitei, bá. Aí, galera. Tamanhosa. Não tá dando aquela carregada. Bate, bate, bate. É só uma levadinha. Mas tá aí. O troféuzinho do Rio Mojiguassu. Vou mostrar pra vocês a soltura. Vou mostrar pra vocês aqui a soltura. Aqui. Ela vai bem bonitinho. Vai pra vida, a água. Opa. A água já tá bonita. Olha aí. Olha lá. Espetáculo, hein? Eu sabia que ia bater algumas, galera. Porque a água tá bonita. Bonita, bonita. Vocês prestem atenção que não tá levando. Vamos continuar aí. Vem, pessoal. Viu que eu falei pra vocês, né? Que pelo tipo de batida, era ela, mas depois você desconfia. É, não é, não é. Não tá levando. Só comendo, comendo, comendo. Bati, tive a felicidade de achar a boca dela. Uma piapara bonita já. Vocês viram aí? Então, agora a gente já sabe que quando leva de uma vez, maravilha. Mas quando não leva, agora começou a comer, 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 insistir. Comer porque o peixe pequeno, ele insiste assim, ó. Entendeu? Agora, quando dá umas comidas, que nem tava dando aí, de repente dá uma levada. Você deixa comer, depende do tamanho do caramujo que você fez. Deixa comer o que você colocou, aliás, depende do pedaço que você colocou. Você vai imaginando que pode acabar e ela levar embora. Mas se ela não tá levando de uma vez. E aí, é melhor você bater do que não bater. Eu bati e teve a felicidade de achar ela aí. Beleza? Vamos continuar. Galera, eu tenho recebido bastante mensagem aí. Bastante gente aí que... Ah, eu não consigo pegar piapara, eu não pego, não sei o quê. Por exemplo, eu já tenho lugares que eu conheço que tem ela lá. E sei que ela puxa lá. Que tem peixe lá. Aí, o que que tem? Aí, ceva. Entendeu? Você tem que escolher um lugar, pessoal, que nem aqui, ó. Pode vir, ó. O fio d'água tá aqui. O fio d'água é onde corre mais a água. Geralmente, a piapara gosta de lugar que fica a água correndo mais. A piapara não gosta muito de poço. Parado. Lá no Poção da Atibaia é outra coisa. Tem muita água corrente no meio lá que sai da represa. E aqui tem um fio d'água aqui. Então, dá certinho de pescar nele aqui. Que nem, por exemplo, no Poção da Onça. Poção da Onça não tem corredeira. É um poço fundo, cheio de galhada, tal, 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 tal. Que ela tá lá. Então, o que acontece? Você que quer pescar, arruma um lugarzinho, ajeita, vai, procura. Não procura ir sempre no lugar que todo mundo tá pescando, tal, porque é difícil você acertar. E, geralmente, quando tem bastante gente, tem tarrafeira, tem isso, tem aquilo. Entendeu? O que que você faz? Acha um lugar legal. Acha um lugar legal. Que tem estrutura, não adianta você querer pescar em um lugar muito liso, só se for pedreira. Aí ela tá lá também. Entendeu? Agora, se for um lugar que tem fio d'água, tem estrutura, pauleira, árvore caída. É o lugar que mais fica a piapá. Tá? Faz a ceva. Ou você joga a quirela, ou então você joga milho. Milho você vai jogando de pouco. Joga um pouco pra cima que ele vai correndo. Vocês vão ver que vai ter resultado. Beleza? A galera vai no caiaque agora, olha lá. Boa pesca pra vocês aí. Alô, obrigado. É chique, hein, galera. Pesca aí de caiaque, hein. Me farta a coragem. E aí, galera, deu uma paradeira, hein. Puxou aquela piapara, não puxou, não mexeu mais. Não mexeu, faz mais de hora que não mexe mais. Este pai está puxando mais de manhã, né. Tá bom, tem mais duas horas ainda pra ficar aí. E a parede. Ela tá comendo, hein. Ela bateu aqui, rapaz. Bateu aí pertinho, olha. Vai, galera. Tá até balançando a vara ainda, ó. A pancada que ela deu aqui. E pertinho, hein. E na outra. A outra saiu de lá, saiu do... Saiu do meio do rio. Ah, saiu do meio, né. Saiu do leito, é. Ela deu uma pancada no caramujo aqui, na vara curtinha. Essa época do ano é meio assim, viu. Ela bate... Galera, eu tô conversando com você e com você, eu tô conversando com um amigo aqui. Ela bate e não leva muito. Às vezes ela bate e abandona. É meio... A hora que ela começar a comer mesmo, de acordo mesmo, a hora que acha a isca, ela dorme mesmo. Vamos esperar. É, mas que ela me achou gostoso de ficar naquela hora, né. É, é, galerinha. Deu o horário. Bora pra casa. Foi só meio-dia, meia pescaria. Mas, não foi aquela maravilha. Mas deu bom, saiu o piapara. Puxou outra aí. Beleza? Então o vídeo de hoje aí. Ponte Rio Mojiguassu. Acabar de acertar aqui, ó. Vou mostrar a estrutura aqui pra vocês. Guardar as traias. É isso aí. Ó, galera, ó. Dá uma olhada onde puxa a piapara. Tá vendo aí, ó. É nessa beirada aí, lá embaixo. Beleza? Um abraço pra vocês. Continua seguindo nós aí. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho